Eu respeito a decisão dele, fico triste porque é uma decisão sempre muito delicada. Agora é uma decisão dele, não é uma decisão partidária. O PSD não acredita que é isso? Não sei. O que está sendo julgado não é o PSDB, enquanto instituição política. O que está sendo julgado é a acusação de um crime cometido em uma campanha eleitoral o qual o PSDB tinha um candidato a governador, o PMDB tinha um candidato a vice-governador e é uma campanha coordenada, do ponto de vista financeiro, pelo ex-ministro do presidente Lula. Nós respeitamos a decisão da justiça. Eu tenho carinho que o deputado Azevedo é um homem correto, é um homem caro. Agora, a justiça vai decidir.